E os gaúchos ganharam um espaço pioneiro na área da saúde para tratar uma das ocorrências cardiológicas que mais atinge a população brasileira, a arritmia. Hoje pela manhã foi inaugurado o Centro Internacional de Arritmias no Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre. A arritmia cardíaca é uma das doenças perigosas do coração, que altera os impulsos elétricos provocando batimentos acelerados, lentos ou até mesmo irregulares. São mais frequentes em idosos. Devido a grande importância do assunto, foi inaugurado hoje o Centro Internacional Josep Brugada em Porto Alegre. A arritmia hoje no mundo é uma coisa muito séria. Nós temos 2 milhões e meio de pessoas sofrendo de arritmia nesse instante no mundo. Aqui no Brasil eu calculo que pelo menos um milhão de pessoas, anualmente, um milhão e meio, possam ter arritmia e necessitar tratamento médio. E a arritmia pode ser benigna ou pode matar. Então nós estamos realmente numa situação que é extremamente propícia para esse tipo de tratamento. Já fazemos muito com instantes de coronária, abrimos as coronárias, com a cirurgia, com pontes de mamária, com todos esses procedimentos, tratamento de infarto em fase aguda. A cardiologia progrediu muito e essa área precisava de um impulso. O impulso está dado aqui. O nome do espaço pioneiro internacional de arritmias é em homenagem a uma das maiores referências em cardiologia no mundo. O espanhol Josep Brugada, que também integra o quadro clínico e explica as etapas para os pacientes que procurarem o centro. As arritmias são muito diversas. Temos arritmias muito simples, arritmias que fazemos um diagnóstico muito fácil, com um electrocardiograma, um tratamento muito simples, avoltas com um pouco de tratamento farmacológico, etc. Mas temos arritmias gravíssimas, arritmias que podem provocar morte súbita ao paciente, portanto, requer um tratamento muito sofisticado. São diferentes técnicas que nós utilizamos, com tecnologias muito avançadas que estão aqui, muito sofisticadas. O local vai contar com um pronto atendimento 24 horas. Pacientes que já estiveram internados na Santa Casa serão atendidos pelo SUS. E os pacientes externos serão tratados por meio de convênios particulares, assim como vai ocorrer no pronto atendimento. Pacientes que já estiveram internados 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 no pronto atendimento.